O que? Maia... Maia, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Ah... Ah, meu Deus... Aquele foi atropelado dentro dos 25... Que porra foi essa? Diga, luta! Acho que não sei! Não sei se assim, não sei se assim, não sei se, já estou mencaldados. Que porra? Não sei se... Não sei se...